E bora pra curiosidades de Godzilla e Kong, o Novo Império? Diretamente aqui da pré-estreia. Vem com a gente. Bora. Pra quem ainda não conhece o Godzilla direito, esse é um personagem que nasceu lá no Japão. E quando ele nasceu, vocês acreditam que ele nasceu como uma metáfora da bomba atômica. E é por isso que a gente vê muita diferença nos filmes japoneses, que mostram um Godzilla do mal, muito, muito feioso, assim. E os filmes americanos, como esse que a gente vai assistir, que tem um Godzilla mais alto astral. É um Godzilla que cuida dos seres humanos, seres humanos que precisam da ajuda dele pra se defender de outros titãs. E tem titã nesse filme, sério. E você sabia que o Godzilla e Kong, eles tretam no Rio de Janeiro e realmente foi filmado no Rio de Janeiro. Inclusive, olha aqui, olha o Cristo Redentor na capa do filme, tá vendo? Ei, vocês acreditam que tem um mini Kong no filme? Quando ele apareceu no trailer, todo mundo surtou, mas ele não é a única aparição de outro monstrão nesse filme. Tem outros titãs também, pra quem gosta do Monsterverse. A gente também tem no filme Shimo, tem também Mothra e tem o vilão, que é o Scar King, que eu amo odiar esse nicho. E esse é o quinto filme do Monsterverse. O primeiro foi Godzilla de 2014, depois Kong, a Ilha da Caveira, depois Godzilla 2, Rei dos Monstros. Em 2021, Godzilla vs Kong e agora temos Godzilla e Kong, o Novo Império. E 2024 é um ano muito especial pra um lançamento de um filme do Godzilla. Gente, vocês acreditam que fazem 10 anos do primeiro filme lançado do Monsterverse? E também fazem 70 anos do primeiro filme do Godzilla lançado na história do universo, que foi lançado em 1954. O diretor do filme é o Adam Wingard, inclusive, é o diretor também do último filme, Godzilla vs Kong. E o filme todo, a maior parte dele, foi filmada lá na Austrália, onde tem uns estúdios gigantões da Warner. E pra quem gosta de fofoca dos bastidores, sente essa aqui. Eu falei, falei, falei que Godzilla completou 70 anos do seu lançamento, né? Pois é, gente, no mundo, quase no mundo inteiro, quando uma propriedade intelectual como a marca do Godzilla completa 70 anos, ele entra em domínio público. Pois é, tem vários casos que estão acontecendo agora recentemente, né? Só que isso não vai acontecer com Godzilla. Isso porque o estúdio lá do Japão que criou o Godzilla fez todo um processo lá judicial no Japão. Eles decidiram lá que não é mais quando a propriedade intelectual completa 70 anos. E sim quando completa 50 anos do falecimento do criador principal, que nesse caso é o diretor de Godzilla. Então agora fica tranquilo, tá? Porque Godzilla vai continuar tendo a propriedade intelectual protegida por mais uns 25 anos ainda. E você não sabe que no set de filmagem, o diretor colocava no estúdio a música, música não, o grito do Godzilla e Kong pra assustar os atores. E também não tinha uma referência visual, porque geralmente o pessoal coloca assim, ah, olha aqui, tem um círculo pra você olhar aqui. Não, o Godzilla e Kong são tão altos que eles falavam assim, não, olha lá pra cima. Daí o pessoal olhava, agora olha mais pra cima. Porque são titãs, né? Monstros gigantescos. E pra quem é nerd de filme de Godzilla, talvez você também tenha surtado quando você viu o Godzilla todo cor de rosa no trailer. Isso porque o diretor quis fazer uma referência ao filme do Godzilla dos anos 2000. Olha só quanta informação, então agora você sabe muito mais coisas sobre o filme. Exato, a gente sempre gosta de mostrar como é uma pré-estreia pra vocês, mas dessa vez a gente resolveu mostrar de outro jeito, já contando umas curiosidades. Então não se esqueça que Godzilla e Kong já tá nos cinemas pra você correr e assistir, ver todas as curiosidades por lá também. Tchau. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.